Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Orçamento Municipal para 2023 é estimado em mais de 4 bilhões de reais. Prefeitura unifica canais de atendimento à população. Prefeito autoriza novo aumento no valor do quilômetro rodado pago a motoristas do transporte escolar rural. CETRAN implementa melhorias nos corredores de ônibus. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! 4 bilhões, 190 milhões, 751 mil reais. Esse é o valor estimado pela Prefeitura de Uberlândia para o orçamento de 2023. A informação faz parte do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, apresentado pela Secretaria de Finanças durante a audiência pública na tarde de ontem. A LDO serve de orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023 e aponta quais áreas são consideradas mais estratégicas para a gestão. A proposta deve ser enviada à Câmara até 13 de maio. Motoristas que atuam no transporte escolar rural da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia contarão com um aumento no valor pago pela Prefeitura por quilômetro rodado ainda este ano. O prefeito Odelmo Leão autorizou a Secretaria Municipal de Educação a conceder um realinhamento nos valores pagos por quilômetro rodado aos motoristas que atuam no transporte escolar rural. A decisão foi tomada nesta terça-feira, após estudos e análises sobre a viabilidade econômica na medida. Esse é o segundo realinhamento de preços a ser concedido em 2022 pelo município ao transporte escolar rural e beneficiará 145 motoristas. No último mês de fevereiro, o valor do quilômetro rodado passou de R$ 2,18 para os atuais R$ 2,85. Assim que implementado, o novo realinhamento de preços, o quilômetro rodado do transporte escolar rural passará para R$ 2,94. A partir desta autorização, o município segue com os trâmites legais para atualizar o repasse o mais breve possível. No início do ano, a Prefeitura também concedeu realinhamento de preço do quilômetro rodado para os motoristas do transporte escolar urbano. O número do zap da Prefeitura mudou. Em mais uma ação para facilitar o acesso da população aos serviços públicos, a Prefeitura de Uberlândia acaba de unificar os canais de atendimento. Agora, o número de contato para acionar o zap da Prefeitura é o mesmo do Serviço de Informação Municipal, o SIM. Basta utilizar o 3239-2800 para solicitar demandas, tirar dúvidas ou requisitar serviços da Prefeitura, tanto pelo SIM quanto pelo zap. É muito fácil, não é mesmo? Então já deixe registrado no seu celular. Precisou da Prefeitura? Disque 3239-2800 para falar com o SIM ou para acessar o zap da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, iniciou uma série de melhorias nos corredores de ônibus da cidade. Um dos primeiros locais beneficiados é a Estação 3 do corredor da Segismundo Pereira. Entre as intervenções feitas na estação, está a instalação de um corrimão para auxiliar pessoas com deficiência visual entre a saída da estação e a faixa de pedestres. Nos dois corredores de ônibus de Uberlândia, localizados nas avenidas João Naves de Ávila e Segismundo Pereira, há 24 estações de embarque e desembarque. Todas receberão reparos e serviços de engenharia, como pintura, reposição de vidros, corrimão, entre outros. O investimento nas melhorias é de cerca de R$ 150 mil e são oriundos de recursos próprios do município. Vamos conferir agora quais serviços da Prefeitura estão em destaque nesta quarta-feira. Duas unidades básicas de saúde terão novo endereço a partir do dia 16. A mudança tem o objetivo de melhor atender a população. A UBSF Aurora passará a atender na rua Criança nº 929, no bairro Laranjeiras. Já a UBS Pampulha voltará a atender na Uai Pampulha, localizada na avenida João Naves de Ávila, no nº 4920. Devido à mudança, a UBSF Aurora ficará fechada de hoje até a próxima sexta-feira. Já a UBS Pampulha também suspenderá o atendimento temporariamente, mas entre amanhã e sexta-feira. Lembrando que as duas unidades voltarão a atender nos novos endereços a partir de segunda, dia 16 de maio. Procon Móvel. O serviço itinerante do Procon de Uberlândia atende no bairro Aparecida nesta semana. Até a sexta-feira você encontra o atendimento sempre do meio-dia às 5 horas da tarde na Praça Nossa Senhora Aparecida. Cultura. O ônibus Biblioteca está de volta. A biblioteca itinerante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é aberta ao público das 9h30 às 11h da manhã, em cada local onde estaciona. Hoje o ônibus Biblioteca estava numa aclimação. Amanhã segue para o Jardim das Palmeiras, na Rua Geraldo Queiroz. Acesse. Para ter mais informações, acesse o portal da Prefeitura e confira todos os itinerários do ônibus Biblioteca. Capacitação. Seguem abertas as inscrições gratuitas para os cursos profissionalizantes do projeto Ônibus Meu Ofício. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está no bairro Presidente Roosevelt, estacionado em frente ao poliesportivo na Praça Guilherme de Freitas Paraíso. Até o dia 20 de maio, o ônibus Meu Ofício recebe inscrições para os cursos profissionalizantes de assistente administrativo e técnicas avançadas de maquiagem. Chiro de notícias. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura. E nas redes sociais.